Pré-natal. É importante que cada parturiente, futura mãezinha, faça seu pré-natal na nossa unidade de saúde. Temos equipe de médicos, enfermeiras à disposição para os exames antes do nosso bebezinho nascer. A doença, ela só chega à criança ou à mãezinha se não fizer o pré-natal. O pré-natal, ele é antes do hospital, é durante a gravidez e o bebê nasce saudavelmente. A notícia como utilidade pública é a missão da Pitagari, a TV de Maracanã. Legenda por Sônia Ruberti